Música Você mentiu pra mim Quando? Não se faça de bobo, me disse que ia ficar em casa ontem Eu só passei na casa da Roberta pra fazer um trabalho da escola Vale nota pro fim do ano Hum, e filho meu não faz aula de dança Mas eu gosto da aula de dança Você prestou atenção no filho meu não faz aula de dança? É mesmo que você preste em mim, você nunca me ouve E você também não me escuta E como sou sua mãe, quem vai limpar os ouvidos é você Mãe, me escuta pelo menos uma vez na vida Para de me tratar como se eu ainda fosse uma criança Eu cresci Dá pra prestar atenção? Fala Você não era assim mãe, desde que o papai foi embora Parece que você tem medo Você não pode me deixar trancada em casa o dia inteiro Você não pode achar que toda hora que eu vou pro colégio Vai acontecer algo de ruim comigo E eu não vou voltar Como o papai não voltou Mas você tem que esquecer isso E ser feliz de novo Eu vou estar aqui e sempre vou te amar Música 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 Música